Não é só um banco de praça. Olá, meu nome é Forrest. Forrest Gump. Não é apenas uma dança. E acredite, não é um carro qualquer. São ícones. Que atravessam gerações. Houston, temos um problema. Nunca saem de moda e nos fazem lembrar. Por que somos apaixonados? Por cinema. Existem filmes que contam histórias. E filmes que fazem história. Estes estão no Estúdio Ritz. Os grandes sucessos do cinema no estúdio.